A câmera escondida continua solta no Brasil e afronta muitas loucuras. No palco, Silvio Santos brinca e se diverte com seus convidados. Logo em seguida, aguardem. Quem que é quem que é quem que é dinheiro? Vamos para o palco, vamos topar tudo por dinheiro no palco. Vamos lá agora. O auditório, o auditório, cantando a letra, cantando a letra. Oh! Tchau. Boa, Bart. Boa Verso! Boa paul! Dora!から, não sóไม 3, 2 a.m. É bom, ok? Para nós, não estamos coméridos uns, é bom Não,셔서 de